O ano de 2022 foi muito bom para essa empresa em Rio Preto. Aqui, os produtos são 100% nacionais e chegam para mais de 30 países. Eu exporto brinquedos para parques fechados e abertos. Eu exporto para os Estados Unidos, Europa, Ásia, bastante coisas também, vai para a África. Então, são vários países, são mais de 25 países já que a gente exporta. As exportações cresceram desde o final da pandemia, mas até mesmo antes dela, o número não era tão expressivo como agora. Em 2019, a gente estava a todo vapor na exportação, mas com a retomada, em 2021, superou 2019. E são muitos os fatores que contribuem para esse avanço. Principalmente, a gente percebeu aí uma estabilidade do dólar, que manteve a casa dos 5,40, 5,30. Isso ajudou a dar mais competitividade nos produtos brasileiros. Tivemos também o investimento de indústrias e de novos empresários para colocarem seus produtos lá fora. A guerra na Ucrânia e na Rússia, que também fizeram com que outros países deixassem de fazer negócios entre eles mesmo. E abriu portas para o Brasil, colocaram os produtos também em vários países, deixando uma brecha, né? E, principalmente, também a queda no valor do frete marítimo internacional. Nós tivemos aí uma queda bastante significativa. No país, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a balança comercial registrou o superávit recorde em 2022. Isso acontece quando as exportações superam as importações. No ano passado, a diferença entre elas foi de 62 bilhões de reais. Dessa forma, isso se torna positivo para a economia e, consequentemente, para a geração de empregos. Em 2019, a gente tinha cerca de 45, 50 funcionários. A pandemia zerou, não tinha quase nenhum. E agora voltamos com o mesmo quadro de funcionários. Esperamos, agora em 2023, um aumento maior ainda para esse final de ano. Para a economia, num todo, isso é muito importante, porque acaba gerando mais empregos, traz mais divisas, principalmente divisas fortes para o Brasil. E isso permite que as empresas, as indústrias, acabem investindo mais, tanto em funcionários, como em softwares, maquinários. E tudo isso é muito benéfico para o Brasil.